Olá, então vamos iniciar aqui o nosso comentário. E esses polímeros biodegradáveis, a grande vantagem socioambiental é que eles são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Então foi uma questão fácil, letra D. Lembrando que você tem aqui toda a resolução da questão que eu fiz na live anterior, que a descrição vai estar aí no final do vídeo. Aqui é apenas um comentário rápido, uma questão sobre polímeros, um assunto sempre esperado, e no caso aqui, sobre polímeros biodegradáveis. A segunda questão é uma questão de introdução à química orgânica. Ele queria que você marcasse um composto aí, que tivesse uma cadeia polinsaturada, portanto um composto que tivesse duas ou mais ligações duplas ou triplas, em geral ligações duplas. Polinsaturado só tinha o 1 e o 5, que era um composto que tinha ligações duplas. O benzeno, ele tem duplas alternadas com o simples, mas ele tem ressonância, então de certa forma ele poderia até ser descartado. E ele queria também uma hidroxila em carbono terminal, ou seja, um carbono que estivesse na extremidade da cadeia. No item 1, a gente teve isso, duas duplas e uma hidroxila de álcool no final da cadeia. Alexandre, aqui não é uma hidroxila não? É não, isso é um aldeído, e não tinha duas duplas. Aqui tinha duas duplas no item 5, mas isso aqui não é uma hidroxila, é um aldeído. CHO é a abreviação de um aldeído. Então, introdução à química orgânica, identificação de funções, compostos insaturados, saturados, todo ano cai isso, e esteve presente também esse ano. Para você ver todos os detalhes da resolução, depois você acessa a live anterior. Primeira questão de cálculos, nós só tivemos duas questões de cálculos nessa prova do Enem, e essa foi uma delas. Uma questão que envolvia molaridade, você calcular a concentração molar, e depois ele ia se degradando a cada 100 minutos a sua concentração, ia se reduzindo à metade. Como a molaridade deu 1, aí ficou 0,5, 0,25, 0,125, até 0,0625. Isso é o que a gente chama de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para a molaridade, para a concentração, para o número de mols, ou para a massa se reduzir à metade. Eram quatro meias-vidas. Eu ensino na resolução como calcular a molaridade, e até uma fórmula. Porque já pensou, se fossem oito meias-vidas, você saindo dividendo pela metade oito vezes, né? Ficaria mais difícil aí para você. Então, existe uma fórmula, eu explico isso bem direitinho. Deu a letra B de bola. Na outra questão, era uma questão que envolvia aí o petróleo do pré-sal. O petróleo do pré-sal é um petróleo de melhor qualidade do que o petróleo extraído em outras áreas, porque ele é um petróleo mais leve. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, desde um carbono até 100 átomos de carbono. Então, o petróleo do pré-sal é um petróleo mais leve, que tem uma menor quantidade de carbonos. Isso vai facilitar na destilação fracionada do petróleo, que obtém gasolina, óleo diesel, etc. E aí, se vocês observarem, teve até gabaritos diferentes para essa questão. Surgiu a letra D com gabaritos, surgiu a letra C. Os que marcaram a letra D, e isso eu estou dizendo, inclusive, gabaritos de colégios, que foram divulgados na internet. Quem marcou a letra D, que é errado, estava esquecendo dessa palavra, é utilização. Então, o petróleo já está sendo utilizado nos seus derivados, a gasolina, o óleo diesel. Qual é o grande problema de você utilizar a gasolina, o óleo diesel? É que eles liberam o CO2. O CO2 colabora para o efeito estufa, que eu coloquei aqui. E outro problema é que o CO2, como ele é um óxido ácido, quando ele se dissolve na água, ele forma ácido carbônico. O ácido carbônico forma o carbonato. E aí, ao formar o carbonato, você tem aqui a formação de carbonato de caos, carbonato de magnésio, que vão causar interferências no ambiente marinho. Então, por isso que o item correto é a letra C. Eu já estou usando os derivados do petróleo. Então, na queima, na combustão, libera CO2 e água. O CO2 é um óxido ácido, se transforma em ácido carbônico, ele se ioniza, forma carbonato. E aí, vai formar vários carbonatos que vão interferir no ambiente marinho. Quem marcou a letra D, estava pensando num vazamento. Nós vamos já ter questões aí de acidentes com vazamento de petróleo. Aí, se fosse isso, iria liberar cadeias carbônicas que estavam aprisionadas abaixo do sedimento. E isso causaria problemas como se fosse num vazamento. Mas, o item dessa questão é a letra C. Uma questão que envolvia aí um pouco de óxidos ácidos, formando ácido carbônico, carbonato. É uma questão de difícil para a média. Até porque teve problemas aí com gabaritos entre a letra C e a letra D. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui não é uma resolução de questões. Uma vez, uma live rápida, tá certo? Temos aí a Maria Clara, o Sandro, dando uma olhadinha aí nos comentários. Depois, não esqueçam de ver a live de resolução. Mais de três horas, que eu terminei, às duas e vinte da madrugada. Tá bom? Bom, a outra questão, considerada também uma questão difícil, porque foi uma questão de decomposição do PVC. E aí, devido à pressa, às vezes a gente não percebe detalhes. Por exemplo, ele disse que foi liberado, nessa queima desse PVC, um gás diatômico. Então, tem dois átomos. É teronuclear. O que significa isso? Dois átomos diferentes. Então, você já descartava o H2, o Cl2, que são diatômicos, mas são homonucleares. Tem o mesmo tipo de átomo, tá bom? Sobraria aí o CO2, é triatômico, então não deveríamos marcar. Só sobrou o CO e o HCl. O CO é um óxido neutro. Ele não reage com a água. E o HCl, sim, ele vai ser liberado, vai alterar o pH da solução, vai deixar o meio mais ácido. E ele é liberado, ó, quando o PVC é aquecido, porque sai o hidrogênio de um carbono e o cloro do outro. Então, tá aqui um composto diatômico, heteronuclear, que vai ser liberado na queima do PVC. O item correto foi o item E, uma questão de polímeros. Essa questão aqui é uma questão, podemos dizer, de separação de misturas. Separação de misturas geralmente cai. E aí ele dá aqui as diversas etapas e fala da etapa em que está envolvida apenas a polaridade da substância. Ó, o hexano é um solvente apolar, é um hidrocarboneto apolar. E o óleo bruto, que serve para formar o biodiesel, que é um combustível renovável, o óleo bruto também é predominantemente apolar. Então, nós conhecemos aquela regra, polar absorve polar, apolar absorve apolar. Então, onde a polaridade está sendo fundamental? É na etapa de extração. O hexano, que é apolar, vai extrair o óleo bruto, que é apolar. E, portanto, é na extração. Aqui era uma extração com solvente apolar. Quando você vai fazer um chazinho, você coloca o sachê, além do chá, e você vai extrair com o solvente polar, que é a água quente. Então, a água quente, através do processo de extração, vai extrair os componentes que estão lá no chá. E aí você tem aí um processo de extração, só que com solventes polares. E aqui era uma extração com solvente apolar. Uma questão que envolvia apenas polaridade e apolar de solvente apolar. Uma questão aí fácil. Nós tínhamos aqui agora uma questão sobre o CO2, que é facilmente solubilizado na água. Aí, o CO2 é um óxido ácido. Ele reage com a água e forma ácido carbônico. O ácido carbônico, que nós já falamos dele em uma questão anterior, libera H+. Aumentando a concentração de H+, aumenta a acidez e diminui o pH. Nós sabemos que quanto menor o pH, mais ácido é a solução. Então, ele perguntava qual era o problema dessa liberação de CO2. Se fosse na atmosfera, teria a ver com efeito estufa. Porque o CO2 é um dos principais gases de estufa. Mas ele fala sobre os problemas em relação aos organismos aquáticos. Ou seja, o problema do CO2 na água. Qual é? É aumentar a concentração de H+, aumentar a acidez e diminuir o pH. Então, redução do pH. Potencial hidrogênio e único é o pH da água. Era o item A. Tá bom? Então, sempre lhe convidando. Depois veja o link aí embaixo, que eu vou colocar ao final dessa live, para você assistir a live anterior com as respostas detalhadas. Aqui um comentário rápido sobre os assuntos. Aqui foi a questão sobre aquelas aves, como mergulhões, que eles mergulham na água, pegam o peixe, depois saem e sem nenhum problema começam a voar. E aí, às vezes, tem algum acidente e essas aves são trazidas para ONGs ou até organizações governamentais que vão retirar aquele petróleo, vazamentos de petróleo que estão ali sobre as penas do animal e usam para isso detergentes neutros. Aí, na live, eu explico lá em detalhe o que é um sabão, que é um carboxilato, que é um detergente que está aí na cozinha da sua casa, que é um sulfonato. Voltando aqui. O que é um detergente que é o sulfonato. Que é um detergente aniônico e um detergente catiônico, que é o que está lá no banheiro, que é usado para a gente fazer aquela limpeza da boca, utilizando aquelas soluções para enxave bucal. Então, qual é o problema? Quando você usa esses detergentes, você remove o petróleo, mas remove também uma camada de cera impermeabilizante que tem nas penas dessas aves. Então, você não pode logo devolvê-las na natureza, porque elas estão sem essa camada impermeabilizante. Se ela for para a água, as penas se molham e elas vão afundar. Então, depois de um certo tempo, foi retirado o petróleo, você espera que essa cera seja formada de novo nas penas, e aí as aves possam ser devolvidas ao seu habitat natural. Então, falei aqui sobre os sabões, o que é um sabão, o que é um detergente aniônico, o que é um detergente catiônico lá na resolução. E aqui a resposta a essa questão, letra E. Nessa outra questão, nós tivemos aqui alguns medicamentos, quando você toma, eles já são metabolizados logo no estômago, que tem um pH ácido em torno de 1,5, 2. Mas, às vezes, você quer que o medicamento seja absorvido lá no intestino, que tem um pH praticamente neutro. Então, como é que você faz para o medicamento passar do estômago, não ser degradado lá e ser degradado no intestino? Uma das saídas é revestir esse medicamento com alguma camada. No caso aí, o medicamento que eu chamei aqui de medicamento X, foi envolvido com a camada de celulose. Então, como ele foi envolvido com a camada de celulose, ele consegue passar pelo estômago sem ser degradado, e vai ser degradado no intestino. Então, ele perguntava qual era a função desse investimento. garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas que estão no estômago e seja absorvido, degradado, e assim tenha sua ação farmacológica no intestino. Então, é uma questão aí de interpretação de texto e relativamente fácil. Agora, aqui falava sobre as panelas de pressão. Isso é clássico. Numa panela comum, a água ferve a 100 graus, porque a pressão é 1 atm. Numa panela de pressão, como tem aquela válvula lá em cima, com determinado peso, ela aumenta a pressão dentro da panela e aumenta o ponto de ebulição. Então, a água na panela de pressão não ferve a 100 graus, ferve uma temperatura maior. Eu coloquei aí em torno de 120 graus. E a gente vê na cinética que quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, como a água está fervendo a uma temperatura maior, o feijão, por exemplo, fica cozido num tempo menor. Quando a água começa a ferver em uma panela de pressão, ela está agora em uma temperatura constante. Como a temperatura é constante, não adianta, por exemplo, se eu aumentar a chama. Se você aumentar a chama, não vai alterar o ponto de ebulição da água. Vai continuar o mesmo. E se você baixar a chama, de forma que a água ainda continue fervendo em ebulição, não vai ter nenhum problema. A água continua na temperatura em que ela estava e você vai economizar gás. Então, tem gente que pensa isso. Ah, Alexandre, se a panela de pressão está com a água fervendo, se eu aumentar a chama, vai aumentar a temperatura de ebulição da água? Não, porque ela é constante. E se eu baixar a chama e ela continuar em ebulição, vai ter algum problema? Não, você vai ter uma vantagem, você vai consumir menos gás, por isso que era o item E. Agora, se você baixar a chama e a água parar de diminuir, não estiver mais em ebulição, não estiver mais saindo aquele vapor pela válvula, aí sim, você baixou a chama demais, baixou a água, parou de entrar em ebulição, então, a temperatura diminuiu. Mas isso é importante, não esquecer que quando uma substância pura está em ebulição, a sua temperatura é constante. E no caso de uma panela de pressão, a água entra em ebulição em uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Essa foi uma questão de nanotecnologia, um nanomaterial, ou seja, um material que tem partículas microscópicas da ordem de milionésimos de milímetros. Então, essas micropartículas que vão funcionar como catalisador. Qual é a grande função? Elas estarem em um tamanho de milionésimos de milímetros, é aumentar a superfície de contato. Nós estudamos lá na cinética química, quanto maior a temperatura, maior a velocidade, quanto maior a pressão, maior a velocidade. O uso de um catalisador aumenta a velocidade. E a superfície de contato aumenta a velocidade. Quando você coloca um sorrisal incomprimido e um sorrisal triturado em água, o triturado tem maior superfície de contato. Ele rapidinho se dissolve em água. Então, quanto mais na forma de pote tiver um sótrito, maior será a superfície de contato e maior a velocidade da reação. Por isso que essa questão foi a letra D. Tudo que eu explico na resolução em detalhes, por isso que essas 20 questões foram resolvidas em 3 horas. Aqui uma questão de deslocamento de equilíbrio, esperada em toda a prova. Aí eu explico que quando aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado endotérmico. Quando diminui a temperatura, desloca para o lado exotérmico. Concentração, quando a gente aumenta de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro lado. Catalizador, não desloca equilíbrio. Pressão, como é que a pressão desloca o equilíbrio. E aí ele tinha um sal hidratado, que era rosa, e um sal anidro, que é sem água, que era azul. E ele queria transformar o sal rosa em azul. Então, ele tinha que deslocar o equilíbrio para a esquerda. Você tinha que procurar um item desse, que deslocasse o equilíbrio para a esquerda. Diminuir a temperatura, está escrito aqui, diminuir a temperatura, vai para o lado exo. O lado exo é para a direita. Então, o item A é para a direita. O item B é colocar mais água. Vapor de água, agora, se você colocar mais água, você vai estar hidratando ainda mais. Vai deslocar o equilíbrio para a direita. Envolver o papel de alumínio não tinha nada a ver. Agora, aquecer, olha o que está escrito aqui, aumentar a temperatura, deslocar o equilíbrio para o lado endotérmico. O lado endotérmico era para a esquerda. Então, o único item que deslocava o equilíbrio para a esquerda era a letra D. Depois, assista a resolução completa com todos os detalhes que estavam aí. Deslocamento de equilíbrio, cai em toda a prova. Tem sido assim, não é mesmo? Aqui, uma questão sobre o DBO, que é DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio. Eu explico isso. Demanda significa consumo. Quando a DBO está alta, significa que o oxigênio que estava dissolvido na água está sendo consumido demais. Então, a água que tiver muito esgoto, ela tem uma DBO lá em cima. O que é que significa isso, achando? Que o consumo do oxigênio que está dissolvido na água, que existe oxigênio dissolvido na água, os peixes respiram o oxigênio que está dissolvido na água. Então, quando a DBO está muito alta, o oxigênio que estava dissolvido na água está sendo muito consumido, praticamente não sobra mais oxigênio dissolvido na água, e aí pode até causar a morte dos peixes quando começa aquele processo de eutrofização. Então, bastava o aluno procurar um desses cinco pontos onde a DBO estivesse bem alta. Associe DBO a consumo de oxigênio. E por que ele está consumindo oxigênio? Porque precisa oxidar a matéria orgânica, degradar a matéria orgânica proveniente do esgoto. E para oxidar a matéria orgânica, ele consome muito oxigênio. A DBO fica lá em cima. O que é a DBO? O alto consumo de oxigênio. Já era item 1, só ele entra para a DBO. E ele ainda colocou ainda a OD, que é o oxigênio dissolvido. Se a DBO está bem alta, se está havendo um alto consumo de oxigênio, então, o oxigênio que continua dissolvido na água é bem pequeno. Por isso que era o item 1. Só por DBO, dava para marcar essa questão. Questão que ele explicava o que era DBO, o que era oxigênio dissolvido, então facilitou muito. Questão para mim, a questão mais difícil da prova, deixa eu desaparecer aí, porque você teria que dar, no mínimo, quatro passos para resolver a questão. Aquela questão do veículo tradicional, que libera mais CO2, veículo elétrico, que libera menos CO2, e ele queria ir para mil quilômetros. Então, eu calculei a quantidade de CO2 liberado por um veículo tradicional, para rodar em mil quilômetros, 2.600 mols de CO2. Já o meu ouvido da eletricidade, apenas 450 mols de CO2. Ele queria a vantagem, então você tinha que subtrair. 2.600 menos 450, dava 2.150 mols de CO2, liberado a menos, pelo veículo elétrico. Mas a pergunta não era sobre CO2, era sobre o etanol. Então, você ainda tinha que fazer um cálculo estequiométrico, sabendo que a proporção era de 1 para 2, 1 mol de etanol para 2 mols de CO2. 1 mol de etanol é 46 gramas. E, quantos mols de etanol o carro elétrico liberou a menos? 2.150. Fiz a regra de 3, passei para aquilo, ficou próximo de 50 quilos. de etanol consumidos a menos pelo carro elétrico. Questão mais difícil, porque envolvia estequiometria, envolvia interpretação, um pouco de cálculos químicos. Então, uma das poucas questões que envolvia cálculo na prova de química. E ela, toda resolvida em detalhes, assista a minha resolução para você ver, porque aqui é apenas um comentário. Essa questão é a questão de biologia e de química. De biologia, porque fala aí de algumas substâncias, alguns parasitos, que são liberados, aqui envolvia biologia, mas envolvia química porque era densidade. Ora, se a densidade da solução era 1,15 gramas por ml, quem na centrifugação tivesse densidade maior do que 1,15, decantava, ia para o fundo do recipiente. Quem tivesse densidade menor do que 1,15, flutuava. E ele diz que os ovos, desses parasitas, que podem ser detectados, é através dos que flutuavam. Flutuavam aqueles que tivessem densidade menor do que 1,15, letra C. Questão de biologia, porque envolvia aí alguns, alguns, algumas substâncias, alguns parasitos, que são liberados por esses, por essas fezes, nesse exame de fezes, né? Mas de química, de física, que tratava isso sobre densidade. Questão bastante fácil. Outra questão aqui, era uma questão que pedia para você separar o acetato, que ele diz, que tem baixa solubilidade em água. E ele é menos desse do que a água. Mas específica, de maneira geral, você pode generalizar como sendo densidade. Como a densidade da água é 1, ela fica lá embaixo. E o acetato, como é imissível em água, forma duas fases, uma mistura heterogênea. Isso no laboratório a gente faz demais. É um funil que tem três nomes. Funil de decantação, funil de separação, funil de bromo. Você abre a torneirinha, a água que é mais densa desce, fecha a torneirinha, depois abre a torneirinha de novo para descer o acetato. Então, decantar a mistura, separando os dois componentes, usando um funil de decantação, porque são dois líquidos imissíveis. Dois líquidos que não se misturam, portanto, formam uma mistura apolar. Uma mistura com um solvente polar e um outro solvente apolar. Você conhece aquela regrinha. Polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. No caso aí, como o acetato é apolar e a água é polar, eles formariam uma mistura heterogênea. A questão seguinte foi uma questão, aí sim, de um problema ambiental de derramamento do petróleo que ocorreu na bacia hidrográfica do campus lá no Rio de Janeiro. Então, você tem aqui a água, que é polar, o petróleo, que é apolar, e menos nesse do que a água. Quando há um derramamento de petróleo, um vazamento de petróleo, forma-se uma camada apolar sobre a água do mar. Quando essa camada não existe, os gases que existem na atmosfera, eles se dissolvem na água do rio, na água do mar, como oxigênio, nitrogênio, outros gases, como CO2. E quando tem petróleo, ele impede agora que ocorra a dissolução desses gases na água e também a troca desses gases que saem da água de novo para o ambiente. Então, esse é o grande problema causado por esses derramamentos de petróleo na água do mar. Então, tem caráter, o petróleo tem um caráter hidrofóbico, não tem afinidade pela água, e como ele tem uma densidade menor, ele fica flutuando na água e impede as trocas gasosas entre o atmosférico e a água. A questão seguinte foi uma questão aqui que falava sobre as bombas atômicas, se era um processo de fissão ou fusão. É fissão nuclear, fissão nuclear é quebra. Na fissão, você pode usar uma usina nuclear, uma bomba atômica, e fusão nuclear é o que ocorre no Sol, quando hidrogênio se transforma em hélio, por exemplo. Aí eu coloquei aqui, na fissão nuclear, você bombardeia um núcleo de urânio ou de plutônio, por exemplo, com um nêutron, esse nêutron entra no núcleo de urânio, quebrando o núcleo em dois núcleos menores, daí o nome fissão, liberando uma grande quantidade de energia, que serve para ferver a água, o vapor de água gira a turbina e produz energia elétrica. Nós vimos até uma questão de física, que também tratava sobre essa bobina e esse giro de um ímã para produzir a corrente elétrica. E como ele libera ou dois ou três novos nêutrons, eles vão colidir com outros núcleos de urânio, e aí a reação ocorre em cadeia. Essa fissão nuclear pode ser usada em uma usina nuclear e também na bomba atômica. Mesmo em uma usina nuclear tem problemas, porque gera o famoso lixo atômico, tem que ser colocado em contêineres de chumbo e aí muitas vezes passar centenas de anos, porque tem alguns isótopos que a meia-vida é de 200 anos. Então demora 200 anos para a concentração ou para a quantidade de atos sem reduzir a metade. Então por isso que a questão a ser marcada era fissão provocada por neutrons é um nêutron que colide com um núcleo de um elemento radioativo como o urânio e o plutônio que são os mais usados nessas usinas nucleares. Aqui uma questão sobre química verde. A química verde tem vários princípios e ele disse todos aí, de preferência originar um produto só. Por que é vantajoso originar um produto só? Por exemplo, aqui originou dois. você vai ter que separá-los. Vai ter que um processo a mais. Vai demorar, vai ter que usar solvente, temperatura, alguma coisa. Então o ideal é originar um único produto, como aqui no item A, como aqui no item C, como aqui no item E, originou um único produto. No item D, ele está descartado porque tem duas etapas. Ele fala também ali que o ideal é que se ocorram menos etapas. Aqui aconteceram duas. Duas setinhas. Produziu C e depois o C produziu D e E. Dois produtos diferentes. Altas pressões. Não. Na química verde você, de preferência, usa pressão atmosférica, um ATM. Reação endotérmica. Precisa de altas temperaturas. Também não. O ideal é que a temperatura seja ou na temperatura ambiente ou usando temperaturas baixas. Então a formação de um único produto. Usar solvente orgânico. A maioria dos solventes orgânicos são tóxicos. Então com isso você foi eliminando vários itens que não estão de acordo com os princípios da química verde. Que é originar um único produto. Utilizar solventes, principalmente água. Que aí você não vai estar colaborando para a degradação do ambiente. Item E. Originou um único produto. Somente com dois reagentes. reação ocorrendo em uma única etapa. Utilizando como catalisador. Que diminui a energia de ativação. Aumenta a velocidade. Então a reação é mais rápida. Um metal não tóxico. Sem dúvida. Letra E. Agora, os fogos de artifício. Quando eu vi essa questão aqui no meu caderninho azul. Eu pensei que seria uma questão sobre o modelo de bola. Que é o modelo de bola que explica aquelas cores dos fogos de artifício. quando a pólvora explode. Ela libera energia. Que vai fazer com que os elétrons dos átomos saltem para as camadas mais externas. E quando esses elétrons vão retornando para as camadas mais internas. Eles liberam energia na forma de fótons. Esses fótons tem cores diferentes de acordo com o elemento químico. Por exemplo, o sódio emite uma luz amarela. Aí ele coloca bálio, potássio, cálcio, chumbo, antimonio, crônio, para liberar luz verde, azul, rosa, laranja. Isso é aqueles espetáculos maravilhosos. Então isso é explicado pelo modelo atômico de bola. Absorve energia e os elétrons saltam para órbitas mais externas. Quando retornam liberam luz de todas as cores ainda. É bonito? É. Mas também tem problemas. Porque uma boa parte desses elementos vão ficar em suspensão no ar. Então isso polui o ambiente. Esses elementos aqui, depois que ocorrem aquelas explosões, eles ficam micropartículas em suspensão no ar. E alguns desses metais, que a gente chama de metais pesados, que são metais que têm um número atômico maior, uma massa atômica também maior, eles são muito tóxicos, como o chumbo, o antimônio. Então letra D, a queima desses metais vai acabar causando uma poluição atmosférica, porque libera gases tóxicos e esses elementos ficam presentes no atmosférico. E aí, está aí, foram 20 questões de química, não foi uma prova difícil, prova com apenas duas questões envolvendo cálculos, uma com molaridade e meia-vida e a outra de termoquímica do carro elétrico e do carro tradicional. separação de misturas, vazamento de petróleo, polaridade, uma questão de orgânico, aquela questão de orgânico e de introdução química orgânica que é outra questão de orgânico que envolvia decomposição de um polímero. Agora, aquelas questões com cálculos um pouco demoradas e o pouco tempo para fazer a prova, com certeza o índice de acertos é baixo, aquela questão de decomposição do polímero produzindo HCl, também muita gente vai errar, a questão da DPO com a questão média. Então, está aí, essa é a minha análise da prova de química. Eu espero que você não fique só apenas com essa análise, mas depois veja a resolução detalhada de cada uma das 20 questões que agora, assim que eu finalizar a live, eu colocarei a descrição do vídeo. Tchau, espero que você tenha feito uma boa prova, não só de química, mas também de física, biologia e de matemática. Bom, eu falo muitos detalhes na resolução. Tchau, um abraço, a gente se vê brevemente e acompanhe o meu canal, mesmo que você venha fazer outras provas, Fulvestre, Unicamp, US e outras provas aí de influência nacional, você vai ter muita coisa boa aí no canal, que tem mais de 700 vídeos. Divulga esse canal, divulga a resolução, a live de resolução das provas para os seus colegas e um grande abraço, espero tudo de bom para vocês e a gente se vê no Sisu, eu vou fazer também vídeos sobre o Sisu. Tchau, valeu, a gente se vê.